Lugano, esse projeto de vinhos dos craques, não é? Sim. Vinos de Champions. Como é que é esse? Você já é de um país onde se consome muito vinho. 25 litros per capita, não é? Sim, exatamente. Na verdade, minha família é em Canelones. Minha cidade, Canelones, já... Não é uma cidade, você vê que é uma região italiana, não é? Sim. Então, é uma região muito vitivinícola, no Uruguai. Minha família toda sempre fez vinho casero, né? Vinho para a família, para consumir em nosso hogar. Um sector da família também, até hoje, comercializa. Então, tenho um pouco de raiz do vinho, mas esse projeto chega como convite de Fabio Cordela, que é uma bodega tradicional italiana, de mais de 200 anos, né? O Fabio, além de família do vinho, é do futebol, como nós, diretor esportivo. Então, teve essa ideia, né? De juntar campeões de diversos países e fazer uma vida de vinho de cada um. E, obviamente, é muito interessante, porque é uma bodega tradicional, premiada. E... E, assim, juntar também o que gosta, né? Que é futebol. Sim. Vinho, boa vida, né? Então... É. Você está junto com caras que foram grandes. É um negócio muito interessante. Estamos já em quase todo mundo, né? Então, estamos nos divertindo e sempre, obviamente, aprendendo. E você não pensa em fazer um vinho no Uruguai? Sim. Mas é que várias vezes pensei, muitas vezes, mas tem que se dedicar 100%. Não é brincadeira. É, não é brincadeira. Não é brincadeira. É muito sério. É muito sério. É... É... A bodega... É... É... Exitosa. Tem décadas e décadas e décadas de tudo aprendizado, né? É. Então, não é assim, ou eu gosto, ou vou mexer. Por mais que eu tenha uma pequena raiz. É muito estudo, é muito investimento, é muito trabalho, muita dedicação, muito conhecimento. Isso... Não se adquirem de um dia para o outro. É. É encheação, encheação. Então, um pouco é o que eu vi em Cordeiras, em Fábio, que... Tradicional, da família já de dois séculos. Do futebol também. Então, acho que é um projeto divertido. De nível, bom nível, bom nível. E... Ah, estamos entusiasmados. E você é muito... A tua imagem é muito relacionada a São Paulo, né? Você mora aqui no Brasil? Moro aqui em São Paulo. Moro em São Paulo. Eu também. Já estamos... Vamos a começar a distribuir aqui em... Principalmente em restaurantes, funguários, de carne. Sim. Estamos já começando a ter vinhos. Então, acho que vai ser. E dá para comemorar o título de São Paulo aí? Opa! Opa! Só vamos ficar vivos. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser.